Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e este é o primeiro vídeo do canal WDev. No vídeo de hoje vamos falar sobre React Native. React Native é um framework JavaScript onde é possível desenvolver aplicativos mobile usando tecnologias web de forma nativa para Android e para iOS. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo. Galera, vocês já devem ter visto pelo título e pela thumb, mas o jogo que a gente vai fazer, o projeto que a gente vai criar aqui com React Native vai ser o jogo da velha. Um jogo muito conhecido, de um conceito bem simples, mas que vai ser bem legal da gente brincar com React Native. A gente vai usar os conceitos básicos, não vai instalar nada mais para a gente criar esse jogo. E esse jogo vai ser estilizado, vai ser bonitinho. Vocês vão ver, ele vai funcionar, é o mais importante. E dá para você brincar com seus amigos já nesse primeiro projeto. Beleza? Para a gente rodar, para a gente desenvolver, a gente precisa do Node.js instalado, a gente precisa do NPM e também do Expo CLI. Beleza? Esses três caras vão ser responsáveis por rodar o nosso projeto. Se você não tiver algum desses caras instalados, eu deixei o link aqui na descrição das instalações. Então, se você não tiver algum desses programas instalados na sua máquina, pausa esse vídeo, instala e depois continua aqui comigo. Então, vamos lá. Para a gente iniciar, eu vou acessar aqui a minha pasta de desenvolvimento, tá? Vocês podem acessar qualquer pasta do computador de vocês. E eu vou rodar o comando expo init, tá? O expo init é o primeiro comando que a gente vai rodar. O expo, ele pergunta para a gente como que a gente quer criar o nosso aplicativo, se a gente quer criar com base em algum template. A gente vai criar nesse template em branco, né? Que ele já vai produzir para a gente uma base do app, já vai ter algumas coisas já instaladas e vai dar para a gente já começar a brincar com esse mundo do React Native. Então, bora lá. Aí ele pergunta para a gente o nome que a gente quer dar para o nosso aplicativo. Então, o nosso aplicativo vai chamar jogo da velha WDEV. Beleza? Ele vai baixar as dependências do projeto. Então, ele vai baixar várias coisas aqui para que o nosso projeto possa rodar, né? O NPM está agindo nesse momento. Ele está baixando todas as dependências. Então, isso aqui ele está fazendo tudo automático para a gente. A gente não precisa se preocupar. Quando esse processo finalizar, a gente já pode começar o nosso desenvolvimento do app. Beleza? Finalizou aqui, né? Então, eu já posso iniciar o desenvolvimento do app. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu editor nessa pasta. Aliás, eu vou acessar a pasta do jogo da velha, né? E vou abrir meu editor nessa pasta. Beleza? Então, eu abri o meu editor. Aqui, eu estou usando o Atom, tá? Vocês podem usar outro editor que vocês quiserem. Beleza? Então, a estrutura básica do projeto em React é essa. A gente tem os módulos do Node aqui. Então, tudo que ele baixou, aquele momento ali que ele estava baixando as dependências, está tudo aqui dentro dessa pasta. As configurações básicas do projeto com o Expo ficam nesse arquivo app.json. A gente não vai mexer em nenhum deles, tá? As sets ficam, as nossas imagens. O Expo já traz isso aqui para a gente. O que a gente precisa para agora vai ser esse cara, app.js. Esse cara é a base do nosso aplicativo. Beleza? Ele já traz para a gente alguns componentes importados, o React. Ele traz para a gente também a nossa tela inicial, essa função app aqui. é a nossa tela principal, tá? E ele traz também uma constante de estilos aqui, onde a gente pode criar estilos para utilizar no nosso aplicativo, como se fosse em CSS. Beleza? Então, aqui nós temos os componentes, a página e os estilos CSS. Vamos ver esse cara rodando para a gente entender como que o app é criado aqui, né? Como que isso aqui está sendo feito. Beleza? Então, dentro da pasta aqui do projeto, eu abri meu terminal novamente. Eu vou rodar o comando expo start. Ele vai criar o servidor. Ele abriu para a gente aqui o nome navegador. Ele iniciou esse processo, tá? No navegador. E ele também trava o meu terminal. Beleza? Então, se vocês tiverem o Expo Client no celular de vocês, vocês podem apontar para esse QR Code grandão aqui, tá? Vocês podem apontar para o QR Code da máquina de vocês. Ou se vocês quiserem executar com o emulador, vocês podem clicar aqui para executar com o Android. Se vocês tiverem um Mac, pode executar no iOS aqui com o Xcode. Se vocês não tiverem o emulador na máquina e não tiverem conseguindo ler esse código, vocês podem usar essa mesma URL aqui. Esse protocolo EXP é do Expo, então dá para vocês usarem. Eu vou copiar essa URL aqui, porque eu estou com o emulador aqui. Estou com o emulador do Android. E se eu clicar para executar no emulador, vai dar conflito com a gravação. Porque eu estou gravando com o celular e também estou com o emulador conectado. Se você conectar o seu celular por cabo e estiver com a depuração USB ligada do seu celular, ele também vai executar prioritariamente no seu celular e não no emulador. Beleza? Então, aqui eu vou copiar essa URL. Copiei a URL. E aqui eu posso abrir com base na minha área de transferência. Então, aqui nós temos a primeira parte do app, a primeira tela que o Expo criou para a gente. Então, esse texto é o texto que está aqui. Uma coisa muito legal dos frameworks reativos é que tudo que a gente altera e salva, ele já altera no aplicativo. Então, eu vou alterar aqui para WDEV, para a gente ver. Então, aqui ele já alterou para mim. Tinha uma mensagem de renderizando aqui, então ele estava atualizando o aplicativo para mim. Beleza? Então, já dá para a gente ver que é tudo em tempo real. Eu atualizo e funciona. Galera, então vamos começar o desenvolvimento do nosso aplicativo, do nosso jogo da velha. Beleza? Então, para a gente começar o desenvolvimento, a gente precisa entender uma organização do nosso aplicativo. O nosso app, o nosso jogo, ele vai ter três telas, tá? Vai ter uma tela de menu, vai ter uma segunda tela, que é a tela do jogo, onde a gente vai jogar realmente, onde a gente vai ter o nosso tabuleiro do jogo da velha. E também a gente vai ter uma terceira tela, que vai ser a tela de ganhador, onde a gente vai mostrar se foi algum dos jogadores, ou X ou Círculo, que ganhou, ou se não teve nenhum ganhador. Beleza? Então, são essas três telas. Uma boa prática é desenvolver essas telas todas separadas. Beleza? Mas, para hoje, a gente vai desenvolver todas as telas, todos esses caras dentro desse app .js. Apenas para facilitar esse primeiro entendimento do React. Beleza? Então, para a gente começar, a gente precisa ter alguma forma de entender em qual tela a gente está. Beleza? Então, a gente vai criar uma variável para isso, para definir a nossa tela. Mas essa não vai ser uma variável comum do JavaScript. Ela vai ser uma variável de estado. A gente vai utilizar o primeiro hook do React, que é o useState. Os hooks nos auxiliam a gerenciar o ciclo de vida dentro da aplicação. Então, a diferença de uma variável criada simplesmente com um var nome para usar um estado, é que, quando eu crio uma variável simples, apenas var nome, eu defino o valor dela e acabou. Nada mais acontece. Quando eu utilizo os estados, quando eu uso o useState do React, o React passa a gerenciar essa variável. Então, sempre que o estado for alterado, todo mundo que depende dela vai ser renderizado novamente. Então, se eu tenho partes da minha tela que exibem aquela informação, se aquela informação for alterada, ela vai ser renderizada novamente. E vai ser muito útil para a gente. Quando a gente alterar o valor dessa tela, ele tem que trocar a tela para a gente. Da mesma forma que, no jogo, quando a gente definir o ganhador, definir uma jogada, é preciso que a tela seja atualizada para aquela informação ser aplicada. Por isso, a gente vai usar o useState. Para usar o useState é muito simples. A gente vem aqui nos importes do React e importa o useState. O useState. Beleza? Então, useState é o nosso primeiro cara importado aqui. Beleza? Dentro da nossa função de app, dentro da nossa função principal, a gente vai criar uma constante, ok? Uma constante que ela vai receber a nossa tela, beleza? Então, a nossa tela, vamos chamar de tela mesmo, para ficar mais fácil. Então, a gente vai criar a tela, é a nossa variável, né? O que a gente vai utilizar o nosso estado ali. E a gente vai criar uma função para definir o valor dela. Então, para alterar o estado. Então, a tela, e vamos colocar sete telas, tá? Então, para a gente entender que ela vai definir o valor da tela. Beleza? Então, seguindo, ela vai usar useState. E ela precisa de um valor inicial, né? O valor inicial da nossa tela vai ser menu. Então, quando a gente carregar o app a primeira vez, a pessoa vai estar no menu, beleza? Então, essa já é a nossa premissa, beleza? Para a gente fazer, então, essas telas, essas validações de tela, a gente vai usar o switch, beleza? Como a gente está validando um único valor aqui, uma única variável, só muda o valor dela, é interessante a gente usar switch, porque ele usa menos memória do que os ifs, né? Para a gente não ficar enchendo de if e else aqui dentro, beleza? E como ele vai ser executado sempre, a gente pode usar isso daqui, que vai ser tranquilo. Então, caso a tela for menu, né? Eu vou retornar uma função aqui, chamada getTelaMenu. Caso a tela for jogo, eu vou retornar... Não quero me deixar ali. GetTelaJogo. Beleza? Caso a tela for ganhador, return getTelaGanhador. Beleza, nós criamos, então, três chamadas, né? Quando for menu, quando for jogo, quando for ganhador. Nesse primeiro estado, o app vai ser carregado com a menu, então ele vai chamar essa função aqui. Não temos essa função, né? Não temos. Mas a gente pode criar aqui. Então, a gente pode criar uma function getTelaMenu. Vocês podem ver que aqui na nossa função app, ela tem um return já de uma estrutura da tela. Um componente view, como se fosse uma div do HTML, tá? Então, um componente view. Componente de texto. E um status bar. Esse componente de status bar, ele define a cor e o estilo da barra de status. Essa barrinha que fica em cima do celular. Beleza? Então, esse cara aqui é só deixar. Não precisa mexer nele. Eu gosto de deixar ele pra cima. É uma questão minha mesmo, de deixar pra cima. A status bar tá em cima, então eu acho que ela deve ficar em cima. Beleza? Então, aqui eu vou copiar esse cara, esse return, e vou colocar aqui dentro desse getTelaMenu. Beleza? Só pra gente entender. Então, aqui eu vou colocar menu. Só pra gente já fazer esse primeiro aqui. Beleza? Vou copiar essa mesma função aqui. Vou alterar o nome dela pra getTelaJogo. Pra chamar de jogo. Ok. E uma terceira aqui, que é getTelaGanhador. Que eu vou chamar de ganhador. Beleza. Eu salvei tudo aqui e ele já chamou essa getTelaMenu. Então, aqui no nosso app já tá aparecendo o menu. Tá bem pequenininho ali, mas tá aparecendo o menu. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a produzir o nosso menu. O nosso menu, ele vai ter alguns componentes que são essenciais. Primeiro, a gente precisa definir qual jogador que vai iniciar. Então, a gente precisa ter botões pra definir se vai ser o X ou se vai ser o círculo. No nosso app, o círculo vai ser representado pelo O. Beleza? O X a gente vai usar azul e o O a gente vai usar vermelho. O círculo a gente vai usar vermelho. Beleza? Então, a gente precisa de um título também. Então, vamos adicionar aqui nesse primeiro componente de texto aqui do menu. Vamos chamar de jogo da velha. Se a gente acessar aqui o nosso app, jogo da velha tá aqui. Tá? Mas ele tá muito pequeno, não parece um título. Então, a gente vai criar o nosso primeiro style. Então, aqui em styles. Vamos chamar de style de título. Beleza? Então, aqui embaixo, nos nossos styles, a gente pode criar o título. Beleza? Esse título, a gente vai aumentar a fonte dele. Então, fonte size. A gente vai colocar, talvez ali em 30. Vamos ver como fica. Ó, em 30 já ficou bacana. Beleza? Vamos colocar um peso nessa fonte. Vamos colocar negrito nela. Então, vamos aplicar o bold. Já ficou legal. Vou alterar um pouquinho a cor dela. Tá? Vou alterar pra um cinza mais clarinho. Mais escuro, na verdade. Pra ficar uma coisa menos pesada na nossa tela. Beleza? Então, nosso jogo da velha, nosso título está pronto. A gente pode usar esse mesmo título também nas outras telas. Basta copiar esse mesmo estilo. Nesse mesmo componente usando o estilo. A gente precisa também de uma informação pro usuário saber que ele tem que selecionar o primeiro jogador. Então, vamos colocar aqui, ó. Subtítulo. Subtítulo. É o nosso segundo estilo. Que vai ser selecione o primeiro jogador. Selecione o primeiro jogador. Beleza? Salvei. Apareceu aqui, mas eu não tenho esse estilo subtítulo ainda. Então, ele não ficou tão legal. Então, eu vou criar aqui, subtítulo. Vou criar, então, o font size dele. Talvez como 20. Vamos ver como fica. Ficou legal. Aí, eu não vou colocar o weight dele. Não vou colocar negrito. Mas a fonte, eu vou colocar 555 pra ficar um pouquinho mais claro. Olha, já deu um ganho legal ali de contraste. Beleza? Então, vamos aumentar um pouquinho a distância do topo. Vamos colocar aqui uma margem de 20. Já ficou bacana. Então, ali a gente tem um título e um subtítulo. A gente colocou os estilos dos dois caras, né? Pra separar também, a gente colocou uma margem ali. Pra ficar um componente longe do outro. Beleza? Vamos pro próximo. Beleza? Então, agora a gente já tem esse nosso subtítulo criado. Então, a gente vai criar dois botões pra gente clicar. E selecionar qual que vai ser o primeiro jogador. Pra gente criar esses botões, a gente pode utilizar o componente button do React Native. A gente pode criar esse componente, usar esse componente. Mas tem um outro componente bem legal do React Native, que é o Touchable Opacity. Que ele cria um efeito muito legal. Então, eu vou importar ele. A gente vai usar, então, o Touchable Opacity. A gente vai importar ele do React Native. E a gente vai utilizar. Por quê? Ele cria uma interface clicável, né? Uma view clicável ali. E a gente pode passar o que a gente quiser aqui dentro, né? Um texto, uma imagem, enfim. O que a gente quiser passar aqui dentro a gente consegue. A gente precisa só dos componentes corretos. E quando a gente clica, ele faz um efeito de opacidade aqui dentro. Vocês vão ver que vai ser um efeito bem legal. Então, dentro do nosso Touchable Opacity aqui, a gente vai criar um componente de texto. Eu vou chamar esse componente aqui. Eu vou aplicar um estilo nele. Que vai ser o nosso jogador. Ou vai ser o X, ou vai ser o nosso jogador O, né? O nosso círculo aí. Então, eu vou chamar de jogador X. Esse primeiro aqui. Beleza? Ele vai ter o valor de X. Beleza? E a gente vai criar um segundo cara aqui. Né? Na mesma... No mesmo padrão, né? Só que o nome dele vai ser jogador O. Jogador O. Nos dois aqui. Beleza? No Touchable Opacity aqui, eu também vou criar um estilo. Então, eu vou criar um estilo nos dois aqui. Que é o Style. Styles.boxJogador. Porque vai ser o botão de fora do nosso jogador aqui. Né? Então, se eu fizer isso aqui agora e testar no app, ele criou pra mim. Né? Ele criou esses dois caras. Tá bem pequenininho aqui, mas ele criou. Então, se eu clico aqui, ele dá um efeito. Não dá pra ver muito bem, porque tá bem pequenininho. Mas a gente vai aumentar isso daqui, vai ficar bem legal. O boxJogador vai ser a caixa de fora. Vai ser um quadrado onde a gente vai colocar o nosso jogador dentro. Esse mesmo box a gente vai usar aqui na tela de menu. Também na tela do jogo. E também na tela de finalização. Então, o mesmo padrão de estilo que a gente vai usar agora, a gente vai usar depois. Então, isso é bem legal. Então, vou criar o boxJogador aqui embaixo. Então, o boxJogador, ele vai ter um tamanho quadrado. Então, eu vou colocar um widget de 80. Um widget de 80 também. Então, a gente tem isso. Aqui no app, não deu pra ver direito, porque ele tá com fundo branco e o alinhamento também tá errado. Então, a gente não consegue ver. Vamos colocar um background aqui. Background color. Vamos colocar... Quase branco. Vamos ver como fica. Dá pra escurecer um pouquinho, né? Vamos escurecer um pouquinho mais. Talvez for muito. Tá. Beleza. Então, vamos continuar assim. Então, DDD, nossa cor aqui, já ficou legal. Só que o nosso X e o nosso círculo, eles ficaram na ponta aqui. Não é. A gente tem que colocá-los no centro. O React, ele usa alinhamento flex. Então, a gente pode usar os conceitos do flex pra alinhar os nossos itens. Então, a gente pode usar o Allying Items pra gente alinhar horizontalmente o nosso item. Então, ele alinhou ali no centro. Então, Allying Items Center, ele alinhou no centro. A gente pode usar também o Justify Content, também no centro, pra gente colocar os nossos itens de dentro no centro. Tanto na horizontal, quanto na vertical. Então, os nossos itens já estão ali no centro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar esse X e esse O, aí que eles estão muito pequenos. Então, a gente vai criar os estilos dos jogadores. Então, jogador... Vamos colocar pelo jogador X, beleza? É o nosso primeiro cara. Vamos aumentar a fonte dele. Fonte Size. Vamos colocar 40, deixa eu ver. 40 ficou legal. Então, vamos colocar 40. E vamos mudar a cor, né? Eu falei que a gente ia usar um azulzinho. Então, vamos usar um azulzinho aqui. Beleza? Se você não tiver esse plugin de cor aqui, só copia a cor que eu colocar aqui, que vai ser tranquilo. Vamos lá. Acho que esse azul vai ficar legal. Vamos ver. Ficou bacana. Então, a cor ficou 553 FDA. Beleza? Colocou em hexa essa cor aqui. Já ficou legal o nosso X aqui. E olha o efeito que legal. Quando a gente clica, dá um efeito super bacana. Beleza? Então, a gente vai criar o jogador Y agora. O jogador Y. O jogador Círculo agora. Nosso jogador Círculo agora. Nosso O. Vai ter a fonte Size de 40 também. Só que a cor a gente vai trocar por vermelho. Vou colocar no mesmo tom ali, só que de vermelho. DA3 F3F. Vamos ver? Ficou muito bacana. As cores ficaram bem legais. Só que ainda está errado. Um está embaixo do outro. Não deve ser assim. A gente precisa colocar um do lado do outro para ficar bonito. Então, a gente vai criar um novo componente na nossa tela de menu. A gente vai criar uma nova view aqui dentro. A gente vai criar uma nova view. Ela vai receber um style específico aqui. Então, a gente vai criar um estilo para ela. Chamada de... Inline. Inline Itens. Só para a gente definir aqui. Então, ela vai ser usada para a gente criar os nossos itens. Sempre na mesma linha. Vamos criar aqui um Inline Itens. Beleza? A única variável em inglês que a gente usou aqui. Mas está bom. Vou pegar esses dois caras e vou colocar dentro dessa view. Então, essa view aqui vai receber um estilo específico que vai alinhar esses caras. Beleza? Vamos olhar aqui. Não muda nada ainda porque a gente não criou o estilo. Então, vamos criar esse estilo do Inline Itens aqui embaixo. Então, Inline Itens. Então, a gente vai colocar aqui um estilo específico. Esse estilo, ele vai ser um Flex Direction. Por padrão, ele é Column. Então, por padrão, ele é Column. A gente vai trocar para Roll. Olha a diferença. Eles estavam assim. Vamos salvar. Eles já ficaram assim. Então, já resolveu nosso problema com uma única linha de código. A gente já colocou esse Flex Direction. Ele já atualizou para a gente. Agora, a gente precisa mexer um pouquinho no espaçamento aqui. Então, a gente vai mexer no box jogador. Vai colocar uma margem nele. Então, uma margem aqui pequenininha mesmo. Uma margem de 5 já deve resolver. Ficou perfeita. Uma margem de 5. Então, cada um tem 5 aqui. Ficou 10 nesse meio. Ficou sensacional. Então, a gente vai conseguir usar esses mesmos caras também no momento que a gente desenvolver o nosso tabuleiro. A gente vai conseguir clicar nesses caras também. Beleza? Então, no momento que a gente clicar, a gente precisa ir para a próxima tela já com esse jogador definido. O jogador que é atual. Então, a gente vai criar mais alguns estados ali em cima. Vamos lá. Nossa tela de menu está finalizada. A gente não tem mais nada para adicionar nessa tela de menu. Para a próxima tela, para a tela do jogo, a gente precisa de alguns estados específicos. O que a gente precisa? A gente vai precisar de um jogador atual. Jogador atual. Então, a gente precisa também de um set jogador atual. Jogador atual. Beleza? Vou colocar um espacinho aqui para ficar um bichinho. Ele vai usar useState. E ele recebe vazio, porque no início a gente não tem nenhum jogador atual. Beleza? Então, eu tenho outro estado que vai ser o nosso tabuleiro. Set tabuleiro. Que vai ser a nossa matriz. O jogo da velha tem uma matriz de 3x3 que vai ser o nosso tabuleiro. Só para a gente não chamar de matriz aqui. Então, useState. A diferença agora é que como é uma matriz e eu preciso utilizá-la como array. Então, eu vou ter vários dados como array. Então, eu já crio aqui o nosso estado como array. Isso aqui não influencia nada nesse início, mas só para a gente ter uma tipagem mais bonitinha no nosso código. Para saber que o estado inicial da variável era realmente o estado que ela vai... Era o formato, o tipo que ela vai ter dentro do nosso código. Beleza? A gente precisa também ter uma informação de jogadas restantes. Jogadas restantes. Isso vai ser bem útil para a gente saber se não teve ganhadores. Então, set jogadas restantes também. UseState. No início ela pode ser zero. Não tem problema ela ser zero. A gente vai atualizar o valor dela quando iniciar o jogo. E, por fim, a gente também tem um último estado que vai ser bem importante para a gente. Que vai ser o ganhador. Se teve ou não ganhador. No início, o State. UseState aqui. Ele vai ser nada. Vai ser vazio. A gente não tem nenhum ganhador nesse início. Beleza? A gente já fez esse cara aqui. Já fez todos os estados necessários para a gente rodar o nosso game. Beleza? Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente precisa que quando a gente clique naquele cara, lá de baixo, aquele botão do X ou do círculo, que ele carregue o nosso jogo. A nossa próxima tela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova função. Uma função chamada Iniciar Jogo. Que a gente vai passar o jogador aqui. Qual jogador que foi clicado ali? Então, a gente vai chamar o set jogador atual. Vai ser o jogador que o cara clicou. Ok? A gente vai resetar, então, o nosso jogo. Vai resetar as jogadas restantes. Sete jogadas restantes. A gente tem nove jogadas em uma matriz de 3x3. Tá? A gente também vai resetar o nosso tabuleiro. Então, o set tabuleiro aqui a gente vai resetar para a nossa matriz. Ele é um tabuleiro. Ele é uma matriz. Então, eu vou criar aqui um Array. Então, cada linha desse meu Array, ele vai ter três colunas. Então, eu vou ter três linhas e três colunas. E as três colunas, elas são vazias. Tá? Então, eu crio aqui. Então, eu tenho um tabuleiro zerado do jogo da velha aqui. Então, eu tenho todas as posições do jogo da velha aqui. Para a gente trabalhar. Beleza. Eu também devo trocar a minha tela. Eu devo trocar a tela para a tela do jogo. Então, eu vou colocar set tela. Igual o jogo. A gente vai carregar a tela do jogo. Beleza? Então, vamos adicionar esse método aqui. Essa função. No momento do clique lá embaixo. Então, aqui no Touchable Opacity. Eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil da gente entender. Eu vou criar o evento OnPress. Então, no OnPress, quando esse botão for pressionado. Eu vou chamar o método Iniciar Jogo. Passando o X. Nesse cara, eu vou passar o X. Beleza? Vou copiar aqui só para a gente não perder tanto tempo. E aqui eu vou iniciar o jogo com o O. O nosso círculo. Vamos ver o que acontece então. Ele precisa trocar a tela para a gente. Vou iniciar com o X. Trocou a tela e foi para a tela de jogo. Beleza. Bem legal. Foi o que a gente esperava que acontecesse. Beleza? Então, já estamos nessa tela de jogo. Como os estados foram alterados. Mesmo se eu salvar a informação. Ele não altera a tela. Então, a gente continua aqui. Já cliquei no X. Eu continuo com os estados carregados. Então, a gente já pode continuar o desenvolvimento. A partir da nossa tela de jogo. Para a nossa tela de jogo. Então, a gente vai ter a aplicação do layout para o jogo. Mas tem um layout aqui que ele vai ser comum. Então, eu vou copiar todo esse cara aqui da tela de menu. Para a gente. E vou apagar o que eu não preciso. O que eu não preciso é isso aqui. A gente vai ficar somente com a container. Status bar. E também o título jogo da velha. Então, se eu atualizar aqui. Ele já vai aparecer jogo da velha para mim. Então, salvei meu código. Já atualizou ali. Então, agora o que a gente precisa fazer. A gente precisa adicionar o nosso tabuleiro aqui dentro. Como a gente criou o tabuleiro aqui com essa matriz já pronta. A gente vai usar ele para imprimir o nosso tabuleiro ali dentro. Então, o que a gente vai usar. A gente vai usar o map. A gente vai usar o map do JavaScript. Então, a gente abre aqui uma indicação que vai ter alguma ação de JavaScript aqui dentro. Então, a gente vai adicionar aqui o nosso tabuleiro. Tabuleiro.map. A gente vai mapear os dados do tabuleiro. Então, aqui no map a gente vai desconstruir aqui. E vai criar o linha, né? Vou chamar de linha mesmo. Linha. E número linha. Ok? Linha e número da linha. Aqui dentro, a gente precisa daquele cara que adiciona os três itens da mesma linha. Então, como a gente vai estar trabalhando na mesma linha. A gente vai usar aquele inline itens que a gente criou lá no outro, lá na tela de menu. Então, aqui eu vou criar um return. Ok? Um return passando a minha view de inline itens. Beleza? Todo componente que ele está dentro de um laço aqui, dentro de um loop, ele precisa ter uma propriedade chamada aqui. O React nos obriga a fazer isso. Então, a gente passa essa propriedade aqui com o número da linha aqui. Então, aqui vai ser sempre o valor da linha onde eu estou. Vai ser o nosso array da linha. E aqui vai ser o nosso número da linha, de zero a dois. Tá? Então, beleza. Aqui dentro, eu vou chamar outro map. Aqui dentro, eu vou chamar outro map. Então, eu adiciono o JavaScript aqui novamente. E eu vou adicionar o map da linha. Porque agora eu quero saber as colunas. Beleza? Então, aqui nas colunas, eu tenho coluna e número coluna. Adiciono aqui a nossa variável. E vou usar o return também, para a gente retornar um objeto aqui, um componente de linha, né? De linha com coluna. Aqui vai ser cada pedaço desse nosso tabuleiro. Que cada pedaço nada mais é do que esse nosso box jogador, que é o Touchable Passage aqui. Então, eu vou copiar esse cara aqui. E vou colar aqui no nosso return. Beleza, ele vai continuar com o estilo de box jogador. A diferença é que ele não vai ter esse onPress por enquanto, tá? Por enquanto, ele não tem esse onPress. A gente não vai criar ele, tá? O estilo dele, a gente colocou como jogador X, mas pode ser jogador zero ou pode ser nenhum. Então, a gente vai criar essa condição. E aqui, ele vai receber o valor da coluna, né? O que estiver preenchido aqui dentro. Então, o que estiver preenchido nesse nosso estado aqui, ele vai receber essa informação. Então, aqui. Como que a gente vai fazer a validação? Caso coluna. A gente vai usar o operador ternário aqui. Caso coluna for igual. Aqui a gente usa três iguais para validar o tipo e o dado, tá? Então, aqui. Se for igual a X, eu vou utilizar os estilos do jogador X. Se não, eu vou usar os estilos do jogador O. Caso ele for vazio, mesmo que eu aplique o O, ele não vai ter diferença aqui dentro. Tá? Então, não tem problema algum. Então, vamos salvar aqui. Vamos ver se deu certo. Ah, tem um probleminha. A gente não colocou o número da coluna aqui. Então, a gente vai criar um key aqui dentro. Esse cara também. E vai colocar número coluna, beleza? Então, vamos adicionar aqui. Ele deu um errinho. Deu um errinho na 84. Ah, não poderia ter feito ponto e vírgula aqui. Vamos lá. Beleza, então. Nosso jogo da velha, ele retornou aqui. Como tinha um errinho aqui. Porque eu tinha colocado um ponto e vírgula a mais ali onde não tinha. Vou selecionar o meu jogador X novamente. Opa. Style. Agora eu vou ver styles aqui. Errei os styles ali. Vamos lá. Então, agora ele imprimiu realmente o nosso tabuleiro. Posso clicar aqui. Ele não está fazendo nada ainda. Mas eu posso clicar. Uma das coisas que a gente precisa fazer também é o botão de voltar ao menu. Beleza? Então, antes da gente finalizar o nosso tabuleiro aqui. Vamos criar um botão de voltar ao menu usando o touchable opacity aqui. Beleza? Só para a gente testar o reinício do jogo também. Beleza? Então, aqui embaixo, a gente vai criar um touchable opacity aqui. Beleza? Ele vai ter um estilo. Então, a gente vai criar um estilo para ele. O estilo dele. Styles. Ponto, sei lá. Reset. Botão menu. Sei lá. Botão menu. Pode ser. Botão menu. A gente vai fechar ele aqui. E vai criar um texto aqui dentro. A gente vai colocar um style no texto também. Styles aqui. A gente vai criar como texto botão menu. Só para a gente organizar isso aqui. Então, a gente vai finalizar o touchable opacity aqui. E esses dois caras a gente precisa fazer também. Esse estilo botão menu, eu penso em fazer... Opa, tem coisa errada aqui. Ah, esquecido. De fechar aqui. Beleza. Então, aqui, o botão menu, eu preciso apenas colocar uma margem nele. Então, vou colocar uma margem top aqui de 20, para a gente ter uma distância a mais. Já o texto botão menu, eu penso em colocar apenas uma alteração de cor nele. Então, vamos colocar uma cor nele. Opa. Um azulzinho mais clarinho aqui. Para a gente ver. Vamos deixar em X aqui. Ficou 4E6FE4. Beleza. Então, só para a gente ver esse cara aqui aparecendo. Ele não apareceu. Que bonito. Ah, ele apareceu sim. Aqui não teve... Não coloquei o texto. Por isso que estava errado ali. Então, aqui vai ser voltar ao menu. Voltar ao menu. Então, ele já aparece aqui para a gente. E quando a gente clica nele, ele já faz o efeito do touchpool opacity. Então, já ficou legal aqui. A gente precisa, então, voltar ao menu do jogo. Para a gente voltar ao menu do jogo, a gente pode chamar o onPress. E a gente já viu que aquele comando, que aquele método do set tela, ele troca as telas. Então, a gente vai usar exatamente ele. Então, no onPress, eu vou chamar o set tela, passando o menu. Beleza. Vamos ver. Voltou para o menu principal. Beleza. Então, aqui a gente consegue ir voltando no jogo. Iniciando com qualquer um dos dois. Beleza. Vamos para o nosso tabuleiro aqui, para a gente seguir. Para o nosso tabuleiro funcionar, a gente precisa de uma função para a gente jogar. Então, no nosso onPress aqui, eu vou criar uma função. Vou chamar uma função, na verdade. Chamada jogar. Simplesmente jogar. Vai ser a ação que vai pegar o jogador atual e vai aplicar nessa casa. Nessa casa de coluna e linha. Então, aqui a gente precisa passar número coluna e número linha. Para saber onde eu estou aqui. Então, eu vou criar essa função nova. Chamada jogar. Linha. Não, é coluna, né? E linha. Beleza. Então, eu tenho a coluna e a linha aqui para mim. Tá? Ah, vou inverter aqui. Número linha, número coluna. Só para ficar mais fácil. Linha e coluna. Só para ficar mais fácil a gente entender no array. Porque o array está assim. Tá? Então, é sempre as linhas e depois as colunas. Então, aqui dentro eu vou jogar com o jogador atual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu tabuleiro. Eu vou pegar o tabuleiro. Vou definir, então, a linha e a coluna com o jogador atual. E vou executar o método set tabuleiro. Passando um novo array com os dados do array tabuleiro. Beleza? Dessa forma, usando o operador elíptico, eu garanto que os dados que estão nessa variável tabuleiro, eles serão passados para esse array aqui e definidos no tabuleiro do state. Beleza? Então, dessa forma aqui a gente vai já colocar o nosso jogador para rodar. Então, vamos ver aqui como vai ficar. Já está o nosso x acontecendo. Só que não tem o próximo jogador. Então, tudo é x aqui. Todo mundo é x. O que a gente vai fazer, então, depois que a gente jogar, a gente vai trocar o set jogador atual. O set jogador atual, qual que é a ideia? Jogador atual. A gente vai usar outro ternário aqui. Se o jogador atual for igual a x, ele recebe o o. Se ele for igual a o, ele vai receber o x. Então, vamos ver isso aqui. Então, aqui foi x. Aqui, ó. Aqui x. Aqui, ó. Aqui x. Aqui, ó. X, ó. X, ó. Então, aqui você pode ver que ele está trocando até os mesmos que já foram preenchidos. A gente não pode deixar isso aí acontecer. Como que a gente faz para ele não trocar os mesmos lugares que ele já clicou? Como que a gente faz? A gente vai fazer aqui. Então, a gente vai usar uma condição parecida com essa aqui da coluna. A gente vai usar o comando disable. A propriedade disable do touchable opacity. Então, qual que é a ideia? Se a coluna for diferente de vazio, ele vai estar desabilitado. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue clicar em mais nenhum. Vamos voltar para o menu e iniciar o jogo de novo. Que eu consigo clicar. Não consigo clicar mais, porque ele já é diferente de vazio. Cliquei aqui. Eu não consigo clicar mais, porque ele também já é diferente de vazio. Então, a gente já resolveu o primeiro problema do app. Então, o próximo passo é fazer a análise do ganhador. Porque aqui a gente já está vendo que está funcionando. Então, nesse caso aqui a gente teria um ganhador. Beleza? Então, vamos fazer a análise desse ganhador. Vamos verificar o ganhador. Para isso, vamos criar um método aqui chamado verificar ganhador. Vou passar para ele o tabuleiro, a linha e a coluna. Por que eu vou passar o tabuleiro aqui, se eu tenho o tabuleiro no state? Como eu alterei o state agora, pode ser que quando essa função for chamada, o estado externo, o estado real do tabuleiro não tenha sido alterado. E essa informação não tenha sido atualizada ainda. Então, eu passo para cá só para a gente ter uma garantia que isso aqui vai funcionar. Tem outras formas da gente fazer isso. Mas, para o app de hoje, isso aqui já vai resolver bastante. Então, vamos lá. Função verificar ganhador. Recebo o tabuleiro, recebo a linha e recebo a coluna. Por que é importante eu receber a linha e a coluna? Porque no jogo da velha a gente tem três formas de ganhar. A linha, todos da mesma linha sendo o mesmo. Todos da mesma coluna sendo o mesmo. Ou as diagonais. Então, se as diagonais forem as mesmas, a gente consegue ganhar também. Beleza? Então, qual que é a ideia? A gente vai verificar se as linhas, se todos os itens da linha são iguais. Ou se todos os itens das colunas são iguais. Ou depois a gente valida as diagonais. E também, esse cara vai ser responsável por verificar as jogadas restantes. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se o tabuleiro... Então, vamos começar com os nossos primeiros ifs aqui. If tabuleiro linha coluna 0. Se esse cara aqui é igual ao cara da coluna 1. E se o cara da coluna 1 é igual ao cara da coluna 2. Então, se a minha linha aqui... Não importa onde eu clicar, mas se minha linha for toda igual, eu já tenho um ganhador. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar um método para finalizar o jogo. Tá? Finalizar jogo. A gente vai passar, então, que o nosso ganhador aqui vai ser esse jogador aqui. Beleza? O jogador que vai estar aqui. Eu vou criar um método aqui, finalizar... Function finalizar jogo. Só para a gente deixar ela criada aqui, recebendo o ganhador. Jogador. Recebe o jogador aqui. Beleza? Então, a gente vai finalizar o jogo aqui com o ganhador. Beleza? Então, vamos lá. Então, finalizei o jogo aqui. Eu já vou dar um return aqui. Para a gente não ficar fazendo outras validações aqui dentro desse mesmo método. Se for na mesma linha, vai ser assim. Caso for na mesma coluna. Então, a gente vai mudar a história aqui. Vai ser a linha... Vai ser a linha... Zero. A coluna aqui. Então, a linha 1 e a coluna aqui. E vai ser a linha 1 e a coluna aqui. E a linha 2 e a coluna aqui. Então, se for a primeira linha, a coluna da primeira linha, a coluna da segunda linha ou a coluna da terceira linha. Se elas forem iguais. Então, o jogador ganhador vai ser o jogador que estiver na linha 0 na coluna atual. Beleza? Então, aqui a gente está validando as linhas, as colunas. E agora a gente vai validar diagonais. Diagonal 1. Então, qual que é a diagonal 1? Caso o nosso tabuleiro linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1 ou linha 2. Linha 1, coluna 1 ou linha 2, coluna 2. Então, a gente validou essa primeira diagonal aqui. 0, 1 e 2. Se for isso, o jogador da coluna 0 vai ganhar. Beleza? Tem um detalhezinho que a gente vai aplicar ainda nesses caras aqui. Beleza? Então, aqui, diagonal 2. A diagonal 2 é o inverso. Então, coluna na linha 0, coluna 2. Na linha 1, coluna 1. Na linha 1, coluna 2. Na linha 1, coluna 1, na verdade. E na linha 2, coluna 1. Então, a gente fez a coluna 0. Então, aqui é o contrário disso daqui. Então, se a gente fez assim a primeira, a segunda é assim. Beleza? Isso aqui vai funcionar. Só que tem um detalhe. A gente validou se os conteúdos são iguais. Se está tudo vazio, tudo está igual. Então, a gente precisa validar também se tem algum dado. Então, aqui, length. A gente vai validar o length. O tamanho dele. Se existe um valor, né? Se existe um valor. A gente pode validar assim também. Se ele é diferente de vazio. Pode ser um caminho legal também. Mais fácil da gente ver agora. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro valor aqui. É o da coluna. Aqui eu tenho a minha diagonal 0 e 0. E aqui eu tenho a minha diagonal 0 e 2. Então, 0 e 2. Então, se todas essas condições forem verdadeiras, a gente tem um ganhador. Mas também a gente pode ter nenhum ganhador. Nenhum ganhador. Como que a gente vai fazer nenhum ganhador? A gente vai selecionar aqui. Vai verificar se o número de jogadas restantes. As jogadas restantes. Jogadas restantes. Menos 1. Se ele for igual a 0. Ou seja, se a gente está na última jogada e essa foi a última jogada. A gente vai retornar ao finalizar o jogo. Passando nenhum ganhador. A gente não vai ter nenhum ganhador no nosso jogo. Beleza? Mas, caso não for isso, a gente vai setar o valor de jogadas restantes. Com jogadas restantes. Menos 1. Beleza? Vou colocar aqui entre parênteses só para ficar organizado. Então, beleza. Se esse valor aqui, ele for igual a 0. A gente vai finalizar sem nenhum jogador. Jogo não finalizado. Aqui eu só estou passando as jogadas. Então, finalizar o jogo aqui, ele vai fazer o que? Ele vai definir. Então, agora a gente vai nesse cara aqui. Ele vai definir o ganhador. Então, a gente vai ter o set ganhador. Que vai ser o jogador que ele passou aqui. Ou vai ser o vazio, né? Não pode não ter nada. E também a gente vai trocar a nossa tela para a tela de ganhador. Então, tela ganhador. Essa é a nossa finalização do game. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a tela de finalização. Vamos jogar aqui, na verdade, para ver se a gente consegue chegar nessa tela de finalização. Beleza? Voltar para o menu para a gente iniciar de novo. Vou iniciar com o X. Aqui eu vou no X aqui. E eu vou tentar ganhar. Então, eu espero que agora ele troque de tela. Trocou a tela. Foi para a tela de ganhador. Aquela tela que a gente tinha configurado inicialmente com o único valor que era ganhador. Aqui embaixo. Ganhador. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o mesmo estilo inicial da nossa tela. Aquele mesmo que a gente copiou do menu lá. Nessa tela de ganhador também. Então, agora a gente vai nessa tela de ganhador. Vai colar isso aqui. A gente precisa do título Jogo da Velha. A gente vai usar esse subtítulo também. A gente pode chamar de resultado final. Resultado final. E aí, esse cara aqui. Que é o nosso... Que são os nossos botões iniciais. A gente vai apagar. E o ideal também é que a gente crie esse touchable opacity aqui para voltar ao menu. Então, vamos colocar aqui. Vamos salvar e vamos ver o que deu. Então, aqui eu já tenho o resultado final. A nossa indicação que tem o resultado final. A gente tem aqui um voltar ao menu. E a gente tem o título aqui. Beleza. Vamos criar então. Vamos fazer a validação do ganhador. Para a gente ver se teve algum ganhador ou não. A gente vai usar aqui o JavaScript. Então, a gente vai indicar que tem uma condição JavaScript aqui acontecendo. Então, caso o ganhador for nada, ninguém. Eu vou imprimir um layout aqui. Eu vou imprimir um text de style. Eu vou colocar aqui um style ganhador. Ganhador. E vou escrevendo nenhum ganhador. Text. Beleza. Caso eu tenha o ganhador, ele for diferente disso. Ok? Então, eu tenho a impressão aqui de uma frase diferente. Então, eu tenho uma impressão aqui do style ganhador também. Só que aí eu vou imprimir apenas a frase ganhador aqui. E aqui embaixo eu vou aplicar o nosso touchable opacity. Esse mesmo touchable opacity aqui que eu usei no tabuleiro. Então, eu vou colocar aqui. Opa. Eu vou usar aqui. Então, aqui abaixo dele. Para eu usar esses dois caras aqui, eu preciso... Possivelmente, eu vou ter que usar uma estrutura assim. Beleza? Porque eu estou usando mais de um componente dentro desse mesmo return. Então, eu preciso usar esse componente em branco aqui. Essa view em branco. Então, aqui eu usei o ganhador. Coloquei meu touchable opacity aqui. Não preciso daqui. Beleza? Porque não estão em um loop. O style aqui pode ser o box jogador. Não tem um press. Então, eu vou arrancar esse cara. Esse disable é sempre. Então, eu sempre vou estar desabilitado. Eu não posso clicar nesse cara por nenhum motivo. Ele só é desabição para a gente. Beleza? Então, se eu não posso clicar nesse cara, eu posso usar outro componente aqui? Eu posso. Beleza? Então, eu vou arrancar esse cara aqui. Eu vou deixar os estilos aqui, mas eu vou trocar para uma view. Uma simples view. E como os estilos do touchable opacity se encaixam nas views, então eu vou trocar para uma view. Ela não é clicável e vai resolver nosso problema. Beleza? Então, aqui no text, eu vou usar essa mesma condição. A diferença é que vai ser ganhador igual a x. Vai ser o style jogador x. Se não, isso. E aqui eu vou imprimir o ganhador. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Selecionar o primeiro jogador x. Vamos lá. Aqui. Ganhador é o x. Beleza? Vamos tentar de novo. Vamos começar com a nossa bolinha aqui. Ok. Resultado final. Ganhador. Bolinha. Vamos tentar fazer velha aqui. Vamos ver se vai dar. Nenhum ganhador. Só que aí ele ficou muito pequeno, né? A gente criou esse estilo ganhador aqui e não aplicou nada. Então a gente vai vir aqui e vai criar o estilo ganhador. Ele vai ser uma font size maior. A gente vai colocar uma font size de 20 nele. A gente vai colocar font weight também. A gente vai colocar ele em negrito. Pra ficar legal. Vamos ver como vai ficar. Vamos colocar maior isso aqui. Vamos colocar em 30 aqui. Estado final. Nenhum ganhador. Ficou legal. Vamos colocar 25 aqui. Muito grande. Beleza? E vou trocar a cor dele. Color. Para aquele meu cinzinho mais escuro. Nenhum ganhador. Vamos ganhar agora com o X pra gente ver. Ganhador X. Vamos ganhar na diagonal. Opa. Deu erro ali. Vamos ver. Então aqui. Aqui deu certo. Então é na diagonal de cá. Então se eu tento seguir nessa diagonal aqui. Ele deu o outro ganhador. Então temos um erro aqui. Então na segunda diagonal a gente tem um problema. Vamos ver. Aqui. É o 2. Aqui. A gente errou aqui. Então vamos ver agora. Vamos testar novamente. Então vamos testar essa diagonal 2 aqui. Agora deu certo. Vamos testar com a bolinha aqui. Só para a gente ver. Se vai dar certo. Deu certo. Então. Galera. A gente finalizou o desenvolvimento do nosso aplicativo. Do jogo da velha. Para Android e para iOS. Desenvolvido em React Native. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido legal. Então se vocês gostaram. Deixa o like no vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Que tem muita coisa boa por aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem vídeo novo. Valeu! Beleza? Beleza? Beleza?